Olá, eu sou a Amanda. Olá, eu sou o Romulo. Em nossa primeira experiência de dinner.com, nós vamos à cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Nossos anfitriões são a Mário e o Rafa, um casal super viajado. E lá nós vamos experimentar uma comida bem brasileira. Vamos lá? Aqui todo mundo é muito fã de camarão. Então o Rafa vai preparar para a gente uma receita de camarão abaiana, acompanhado de arroz branco, batata palha e um bom vinho. E o melhor desse prato, segundo o Rafa, é a praticidade e a rapidez do preparo, que vai nos proporcionar um almoço super gostoso e um pouco tempo de cozinha. A gente vai fazer uma baiana, o camarão está temperado com coentro, com pimenta-do-reino, sal, cebolinha. A gente vai usar, além dos camarões, tomate, pimentão, cebola, leite de coco e azeite de dendê. E vai ficar uma delícia. Rafa, como é que começou o seu gosto aí com a culinária? Então, quando a gente casou, a Mari não sabia muito cozinhar. E eu tive que aprender a cozinhar para a gente conseguir sobreviver, né? Se tornou uma grande paixão aí. Viver umas coisas meio coisas assim pelo mundo e aí ele tenta reproduzir. Só que apesar disso, a gente ainda prefere a cozinha brasileira mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer e espero que a comida seja maravilhosa. É, são os dois preseiros da vida, né? Amizade, fazer novas amizades e comer. É verdade. Sim, com certeza. A gente gosta muito de cozinhar juntos. E a gente sai por aí procurando as melhores receitas. E não tem mais, nada que seja mais a nossa cara do que estar no momento desse se compartilhando com os amigos. Fazendo novas amizades e provando novas delícias, né? Então, gostaria de propor um brinde ao Dine, a experiência. Estamos todos os amigos aqui. Aê! Vocês sabem que eu não sou de cozinhar, mas eu gosto de fazer doce. Então, eu escolhi uma receita, bem, com aquelas certinhas, não tem como errar. Espero que vocês gostem. Tanto camarão, quanto alunce. Eu adorei muito, adorei essa experiência aqui com vocês. Ah, muito bom. Obrigada, bom de ser. Obrigada, bom de ser. Ó, vamos voltar, hein? Então, aqui em casa a gente tem uma tradição. Porque sempre que a gente convida alguém pra jantar aqui, a gente anota a data e qual foi o evento. Então, guarda pra gente sempre lembrar qual o vinho foi de cada momento. Então, pra celebrar essa nova experiência com o Dine, eu espero que vocês gostem. A gente vai guardar aqui pra sempre a lembrança. Aê! 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 Aê!